E aí galera, maninho fozeiro passando aqui pra tocar o melhor do piseiro pra galera curtir dançar Vai lá no meu canal no YouTube, vai se inscreva lá, dê seu like, tamo junto e misturado É assim ó E todo mundo tá desconfiando, e a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar E é escondido que tá dando sorte, me deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo, e deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo, ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte, me deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo, e fica comigo, ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Valeu galera! Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido